Que bom que você está conosco aqui na TV CRC Paraná, prestigiando mais essa realização inovadora do seu Conselho Regional de Contabilidade. A TV CRC Paraná tem sido o principal canal de informação do CRC com os profissionais contábeis do nosso estado. Temos uma programação altamente técnica e informativa, onde se privilegia acima de tudo a qualidade e a excelência na educação profissional continuada do contabilista. E nesse verdadeiro cardápio do saber, nós trazemos agora o projeto Transformando. Numa iniciativa da Comissão de Transformação Digital do Profissional Contábil Paranaense, do CRC Paraná, o projeto Transformando vai colocar você frente a frente com o que há de mais moderno em se tratando de tecnologia e cultura digital voltada ao meio contábil. O momento é de profundas e intensas modificações em mercados e profissões, com o avanço acelerado da tecnologia. Essa revolução tecnológica é uma realidade no âmbito da profissão contábil, cuja necessidade de compreensão desse fenômeno pelos profissionais e sua adequação é premente e extremamente necessária. E é para facilitar essa compreensão e adequação que o projeto Transformando foi concebido e disponibilizado a vocês, profissionais da contabilidade, pelo CRC Paraná. A partir de agora, você terá periodicamente episódios do Transformando. Acompanhe com vocês o coordenador da Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná, contador Ronaldo Dias Oliveira. Neste episódio, a Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná explora possibilidades de ação do contador para valorar os negócios digitais. Um assunto complexo, ainda um tanto incompreendido, mas que gera enormes oportunidades para aumentar a renda e a relevância do contador. Discutirá a formação de intangíveis digitais, valuation de negócios digitais e relato integrado. Então, vamos começar agora com os personagens do programa de hoje. Lucas Johan é formado em Ciências Contábeis pela PUC Paraná, especialista em mercado de capitais e mercado financeiro. Trabalha numa empresa especializada em avaliação de empresas, que é o chamado valuation. Então, Lucas, seja bem-vindo ao programa Transformando. E queria começar perguntando para você, afinal, o que é esse tal de valuation? Bom, Ronaldo, primeiro eu agradeço a vocês pela oportunidade de estar nessa entrevista. É uma honra estar falando com vocês aqui e podendo fazer uma contribuição para os contadores. Então, vamos lá. O valuation, ele significa avaliação. Então, o valuation de empresas é você avaliar quanto vale uma empresa. Quando a gente vai avaliar quanto vale uma empresa, o que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração os seus ativos intangíveis. Então, coisas como carteira de clientes, know-how, marca e também os ativos tangíveis. Coisas como máquinas, equipamentos, veículos. E quando a gente vai fazer o valuation, a gente tenta, de maneira matemática, calcular a sinergia gerada entre todos esses ativos e estimar quanto vale a empresa toda. De maneira simplificada, basicamente, o valuation de empresas é isso. E a gente, como nós estamos aqui numa comissão de transformação digital, não tem como não falarmos aqui sobre os ativos digitais, vamos dizer assim. Então, você tem as moedas criptográficas, você tem os tokens. E isso influencia, Lucas, na valorização de uma empresa? Com certeza, Ronaldo. Para a gente saber a maneira como o ativo digital vai influenciar no valuation de uma empresa, a gente precisa entender como que esse ativo digital está atuando dentro da empresa. Então, por exemplo, digamos que a gente tem uma empresa que ela recebe dos clientes em criptomoedas. Como que isso afeta o valuation da empresa? O principal meio onde ele vai afetar é na avaliação dos riscos. Por quê? Como a gente sabe, as criptomoedas, elas são ativos extremamente voláteis. Então, por exemplo, se a gente pegar o histórico do Bitcoin, teve dias que chegou a cair mais de 30% num dia. Então, isso gera mais risco para a empresa. E também, quando a gente fala de ativos digitais, a gente pode ir um pouco além. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente tem fintechs de crédito hoje, né? Então, a fintech, como é que ela vai fazer o processo de aprovação de um crédito? A fintech, ela pode ter um modelo, né? Aí, já falando de machine learning, ela pode desenvolver um modelo de machine learning para essa aprovação de crédito. Esse modelo, ele pode acabar sendo a principal fonte de valor dessa empresa. Porque o grande diferencial dela é a maneira como ela vai aprovar crédito para os seus clientes por meio desse modelo. E isso pode gerar um grande diferencial. Então, esse ativo digital, que não é uma coisa que é material, ele pode acabar sendo a principal fonte de valor dentro dessa empresa. Então, hoje, quando a gente vai avaliar uma empresa, é muito importante tentar entender quais ativos digitais ela tem e como que isso está enquadrado dentro do seu modelo de negócio. E, como eu falei, ele pode, de um lado, gerar risco para a empresa. Então, quanto mais risco ele gerar para a empresa, teoricamente, ele vai fazer a empresa valer menos. Quanto mais arriscada, menos a empresa vai valer. Ou ele pode ser a principal fonte de valor. No caso, uma fintech que tem um modelo de aprovação de crédito que acaba sendo o seu grande diferencial de mercado. Lucas, muito legal você comentar sobre esse modelo da fintech. E, principalmente, porque hoje nós vemos a ascensão muito rápida de startups de vários segmentos e vários modelos de negócios. E, na sua grande maioria, elas são empresas de tecnologia. Então, oferecendo algum tipo de meio para resolver um determinado problema. E esse meio, ele pode ser desenvolvido de uma forma online, digital, onde você tenha código-fonte. Então, esse código-fonte, ele não é palpável. Não é um ativo como uma máquina. É um equipamento que você instala na fábrica lá e ele começa a gerar produção daquilo que você vende e aquilo gera um valor para a sua empresa. Quando a gente fala desse modelo de startups, que o investimento todo acontece no desenvolvimento da ideia, do projeto, então, até que ela vire uma mercadoria em si, como que os contadores podem otimizar a valorização dessas empresas quando elas ainda estão em fase de desenvolvimento, e quando ele chegar na análise do valuation, que aquilo que já foi investido até então no projeto possa ser considerado dentro da avaliação da empresa. É, então, assim, conforme vai se desenvolvendo o ativo digital, nesse exemplo que você deu, é importante, lógico, você tentar mensurar todos os custos desse desenvolvimento. E justamente isso é uma informação muito relevante e também tem que ser levada em consideração no momento de fazer a avaliação da empresa. Mas, assim, em se tratando de um valuation, por exemplo, da perspectiva de uma startup que está para captar um investidor, para o investidor, muitas vezes, mais vale a questão da exclusividade, então, desse ativo digital, né? A empresa, a startup, tem aquela inovação só dela, não uma coisa que está disponível para todo mundo. E, com base nisso, ele vai ver o que essa inovação, esse ativo digital, o quanto de retorno ele vai conseguir gerar sobre o capital investido. Esse é o principal fator para o valuation de startups, considerando a visão do investidor, né? Então, ele vai querer saber daquele capital que ele vai estar aportando na startup, o retorno que ele vai obter. E, daí, caindo nessa seara do investidor, ele vai olhar muitos fatores. Por exemplo, se é uma coisa muito fácil de ser copiada, se não é, ou, por exemplo, se esse ativo digital que está dentro da empresa, se ele é uma coisa correlata a algum outro negócio que esse investidor tem. Então, existem muitos fatores ali durante o valuation que devem ser levados em consideração em se tratando de ativos digitais. E é importante que o contador esteja atento a todas essas informações também, para que quando o investidor solicitar números e dados a respeito dessa operação, que ele também possa... É fundamental que o contador tenha esses dados e que conheça essa realidade desses ativos digitais também, para poder suprir o investidor com essas informações, né? Isso, com certeza. O contador, ele tem esse papel muito fundamental de ser, vamos dizer assim, o guardião dos dados, porque sem dados, a gente não consegue fazer um valuation, não consegue chegar à conclusão nenhuma. Os dados é a base de tudo, é a matéria-prima para chegar a qualquer conclusão. Muito bom. E, Lucas? Na aula? Pode ir, pode ir concluir, Márcio, com a vontade. Queria falar um pouco da mudança dessa questão dos valuations, com essas empresas digitais, né? Que deve ter sido uma reviravolta aí para essa ciência, né? Falando de avaliação de empresas, porque nós temos exemplos de empresas que valem bilhões e que nunca geraram lucro, né? Nós temos alguns exemplos, como Nubank, a própria Tesla. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa mudança drástica que teve em relação a um... Nós tínhamos, há um tempo atrás, um valuation de empresas tradicionais, que elas fabricavam um produto, entregavam um produto, e hoje nós temos uma situação, um cenário com essas empresas valendo bilhões aí, as unicórdias, e que muitas vezes ainda não geraram nem sequer lucro, né? Claro, eu já coloco aqui uma questão que é antagônica ao que o Márcio coloca e você já faz a junção aí das coisas, né? Que é, hoje, os modelos matemáticos, né? Como que ele pode se aplicar para uma situação e pode não se aplicar para outra, né? Um exemplo, bem como o Márcio colocou, dessas empresas aí que valem bilhões, porém, uma das principais métricas para se calcular o valuation, o que é o resultado, o que é o lucro, você não tem disponível em mãos. É, então, assim, quando a gente vai fazer o valuation de uma empresa, é muito importante a gente pensar pelos olhos de quem a gente quer avaliar a empresa. Então, por exemplo, essas empresas que o Márcio citou, Tesla, Facebook, Nubank, o que acontece? Os investidores, eles estão vendo nessa empresa, no futuro, uma grande, imensa possibilidade de lucro, eles estão enxergando que essas empresas vão gerar para eles retornos muito grandes. Às vezes, a empresa não está dando lucro agora, mas a gente tem que considerar que, às vezes, a startup está numa fase de crescimento, onde ela tem que sacrificar muito capital para ela ser conhecida, para ela ter uma lista de clientes. Então, eles enxergam que, apesar de, no momento, a empresa não estar dando lucro, mas no futuro, né? O valuation, ele olha para o futuro, então, ele quer saber o retorno futuro que essas empresas vão gerar. Eles estão vendo que, no futuro, essas empresas gerarão um retorno muito positivo. Por isso que elas têm um valor tão grande de mercado. Em se tratando de modelos matemáticos, funciona mais ou menos assim. Para a gente desenvolver um modelo matemático, a gente precisa de dados históricos. Sem dados, não tem como fazer um modelo matemático. Então, se a gente pegar uma startup que ela acabou de começar, é muito difícil de fazer, de tentar fazer um valuation dela com base em modelos matemáticos mais avançados. Se a gente pegar o caso de uma empresa tradicional de muitos anos, um exemplo simples, a Petrobras. A gente tem dados históricos dela de muito tempo. Então, o que a gente pode fazer se a gente quiser projetar o futuro da Petrobras? Com base em modelos matemáticos. A gente pega o histórico dela, vamos dizer que a gente queira projetar o faturamento. Mas pode-se projetar o faturamento, despesas, demanda, várias coisas. Mas vamos pensar só no caso do faturamento. Então, a gente vai pegar essa base de dados históricos. Além disso, a gente vai desenvolver variáveis. Porque não basta a gente saber quanto ela faturou no passado. A gente precisa de parâmetros para que a gente possa tentar achar um padrão nesses dados. que o nosso modelo matemático vai aprender com base nisso para ele poder prever o futuro. Acho que o Ronaldo vai disponibilizar depois um artigo que eu escrevi sobre isso. E o modelo matemático pode ser bem simples. No artigo que eu escrevi, que acho que o Ronaldo vai disponibilizar depois, eu fiz um modelo para prever o faturamento das empresas de maneira muito simples. Então, eu peguei o PIB do Brasil e a receita da empresa. Eu fiz para a gente ver que dá para fazer uma coisa bem simples com um valor predestivo bem alto. Eu fiz no próprio Excel. O próprio Excel tem uma função que ele consegue fazer para você uma regressão linear. Então, essa regressão, ela conseguiu achar a forma como estava se relacionando a receita da empresa e a variação do PIB. E, com base nisso, eu conseguia, se eu soubesse que a previsão para o ano que vem era o PIB do Brasil crescer 10%, eu conseguia prever, dentro do intervalo de certeza, quanto que mais ou menos seria o faturamento dessa empresa. Então, nessa linha, o valuation, ele pode se apropriar de modelos matemáticos para fazer previsões do futuro. E esse é um assunto de matemática muito extensa. Por exemplo, eu dou um exemplo muito simples de uma regressão linear, que ela vai captar uma relação linear. Então, é uma coisa muito fácil. Por exemplo, o PIB do Brasil subiu, o faturamento da empresa subiu, mas a gente também pode cair em sear as mais avançadas, como, por exemplo, de variáveis que tenham relações não lineares entre si. Então, a gente pode, se tratando de modelos mais avançados de machine learning, captar essas relações não variáveis, não lineares, entre as variáveis e chegar a modelos com previsões que não seriam tão simples de ser feita do modo mais subjetivo da coisa. Às vezes, a pessoa faz, olha um gráfico e percebe que o comportamento do PIB sobe, a receita sobe. Se for não linear, a gente não consegue achar tão simples essas relações. então, essa seara dos modelos matemáticos, ela é muito interessante e tem aquela questão que as pessoas falam que o valuation, ele é uma coisa que é uma junção entre arte e ciência, devido à grande subjetividade envolvida no processo. Então, tem uma grande subjetividade de você tentar prever quanto que a sua empresa vai faturar nos próximos cinco anos. Mas, a partir do momento que você está fazendo isso com base em dados, com variáveis, com modelo de machine learning que está captando até mesmo relações não lineares que tem nessa base de dados para prever o futuro, a gente consegue um resultado muito mais consistente, uma coisa que ela perde um pouco da subjetividade e fica muito mais assertivo as previsões e o valuation da empresa que a gente está fazendo. E uma coisa que é importante, você sempre fala e ressaltou bastante a questão de dados e o Maicon também colocou em relação a isso, como que é possível inserir o registro e o funcionamento desses ativos digitais no balanço? Por exemplo, criptomoedas, tokens, que às vezes o contador fica em dúvida, afinal, o token é um estoque ou é um disponível? Uma moeda, ela está como estoque ou ela está dentro do meu ativo circulante ali dentro do disponível? Com essa questão da volatilidade, como é que eu faço lá então isso tudo é uma base que é importantíssimo estar registrado adequadamente para que você possa fazer um valuation de acordo. Os ativos digitais em relação à contabilização deles, a gente ainda tem no Brasil, a gente ainda tem, na verdade, no mundo todo, como é uma coisa muito recente, ainda tem muita discussão sobre quais seriam as classificações mais adequadas e principalmente também porque hoje as normas de contabilidade são muito interpretativas, então vai variar muito de empresa para empresa. Então, por exemplo, para que a gente possa estar contabilizando um ativo digital, é preciso entender muito bem o papel desse ativo digital dentro da empresa. Então, por exemplo, digamos que o objeto da empresa seja a venda do ativo digital, aí fica até fácil para se ficar como um estoque ou digamos que esse ativo digital seja alguma outra coisa, igual se tem um modelo de machine learning. se for por desenvolvimento interno, tem até questões que você pode acabar não contabilizando ele, mas ele seria como um ativo intangível. Então, em relação à contabilização para fazer o balanço patrimonial, a gente cai numa seara de que você tem que interpretar muito bem o papel desse ativo digital dentro da empresa, entender qual o objetivo dele dentro da empresa, como ele é utilizado, por que ele está ali, qual é a representatividade desse ativo para que se possa chegar à contabilização mais adequada. Como eu falei, é um tema novo, as normas de contabilidade não falam diretamente de ativos digitais. Muito boa essa tua colocação e quando você fala aí das normas, a gente lembra que tem os ativos biológicos, tem até um CPC específico sobre isso, mas sobre os ativos digitais, de fato, nós não temos ainda nas normas, nem nas normas brasileiras de contabilidade, nem nos IFRS, uma questão especificamente em relação a isso. Eu só gostaria de fazer uma colocação final, assim, quando as pessoas falam de machine learning, seja lá para o que for, existe muita coisa assim, ah, machine learning é super difícil, é não sei o quê, mas veja bem, eu dei um exemplo, você pode fazer machine learning em uma plena do Excel, que é um negócio super simples e que já vai gerar para você um baita diferencial em relação a você estar fazendo as coisas assim, subjetivamente, ah, eu acho que se acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, eu acho legal as pessoas já irem, acho legal a gente desmistificando essa coisa do machine learning, que o machine learning é um assunto super extenso, podem ter coisas muito complexas de machine learning, mas também a gente pode ter coisas de machine learning simplificadas que já vão trazer um resultado muito bom para as empresas, para os contadores, em todas as áreas que isso pode ser aplicado. Acho legal ir desmistificando essa questão. Perfeito, perfeito, Lucas. E vai de encontro justamente ao papel da nossa comissão, que é trazer e simplificar um pouco mais essa coisa que parece tão longe. Eu gosto de fazer a brincadeira com aquela música lá, igual caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Assim, a gente vê com inteligência artificial, com blockchain, com XBRL, com machine learning, deep learning, computador subatômico, e vai virando aquele monte de coisa que parece um bicho de sete cabeças, mas à medida que a gente começa a ver exemplos práticos, como você bem colocou aqui, a gente começa a ver que o bicho não é tão feio. Olha, tem Excel, tem machine learning, tem fórmulas de predições e tal. Então, realmente, a gente fica muito feliz de estar conseguindo trazer através do programa Transformando esse tipo de informação para os nossos colegas contadores e para nós mesmos que vamos aprendendo cada vez mais. Lucas, desde já, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelas informações, pela didática com que a gente colocou esses assuntos aqui mais complexos. Obrigado, Márcio e Michael, que são membros da nossa comissão. E a gente segue, deixo as suas últimas palavras para a gente poder finalizar o programa de hoje. Eu agradeço muito vocês pelo convite poder estar falando sobre sistemas tão importantes e relevantes, de novidade, e também nessa questão de ir conscientizando as pessoas, desmistificando esses assuntos mais tecnológicos. Agradeço muito vocês pelo tempo e é isso, obrigado. Valeu. Grande abraço, Lucas, abraço aí, Márcio, Michael, e seguimos transformando. Até o próximo programa, pessoal. Você acompanhou mais um episódio do projeto Transformando, que irá, com certeza, transformar o seu dia a dia como profissional da contabilidade. Fique atento, não perca o próximo episódio. E não esqueça, no site do CRC Paraná, no espaço das comissões, você vai encontrar o conteúdo complementar do programa de hoje para que você possa se aprofundar ainda mais neste assunto. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. de Contabilidade de Contabilidade de Contabilidade de Contabilidade de Contabilidade de Contabilidade de Contabilidade